Disse o Senhor, a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Meus queridos, existem dois tipos de pessoas na face da terra. Existe um grupo que espera alguma coisa acontecer. E existe um grupo que provoca as coisas para acontecer. Existe um grupo que está esperando o milagre. Mas existe um grupo que está por aqui. Que provoca milagres. Existe alguém que está esperando a promoção. E tem gente que está fazendo acontecer. Vai acontecer. Olha só o que Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 35. Presta atenção nisso. Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 35. Jesus falou assim, vocês estão dizendo que faltam quatro meses. Mas eu estou dizendo, está pronto e já está preparado. Como assim? Mas só vai acontecer daqui quatro meses, Senhor. A colheita não é agora. Os campos não estão brancos. Só está enganado. Dá para ver que não está na hora da colheita. Jesus falou, não, já está branco. Já está tudo pronto. Está tudo preparado. Ele está dizendo o seguinte. Você está sonhando? Você está planejando? Você ainda não viu acontecer. Mas agora que você anda comigo, você vai entender uma coisa. Está tudo pronto. Já está tudo preparado. Ele ensinou uma oração dizendo assim. O pão nosso de cada dia, nos dá quando? Mas pera aí, irmão. O pão nosso de cada dia é o pão da semana. É o pão de 30 dias que forma um mês. O pão de cada dia é o pão do ano inteiro. Você não entendeu? Ele está falando assim. O pão nosso de cada dia, já está pronto e já está preparado. Nos dá o de hoje, que amanhã não vai faltar. Semana que vem não vai faltar. O pão nosso de cada dia já está pronto. Já está preparado. Nos dá o de hoje, mas sabemos que os outros não vão faltar. Deus chama Abraão e fala assim. Abraão, tenta contar as estrelas. Senhor, não dá. É muito. Conta então as areias do mar. Muito mais difícil ainda. Como eu vou contar tantos grãos? Pois é, Abraão. Deixa eu te dizer. A sua descendência vai ser igual as estrelas do céu. Igual a areia. Não se poderá contar. Vai crescer muitíssimamente. E aí ele chega e conta para a Sara. Sara, Deus prometeu que a nossa descendência vai ser grande. Ela fala assim, Abraão, você é doido? Eu sou estéreo. Eu não posso ter filho. Mas Deus prometeu. Já temos uma idade avançada. Mas Ele prometeu. Não, deixa que eu vou dar um jeito. Ela chamou a escrava. Chamada H. Falou assim. Deus prometeu, então vamos ajudar Deus. Faz um filho na escrava H. Ele nasceu e foi chamado de Ismael. Ismael, olha só. Quando você tenta tomar as rédeas e fazer o que Deus está querendo fazer. Você quer fazer antes dele. Vai dar errado, irmão. Ismael é o povo árabe que hoje, até hoje, luta contra o filho da promessa. Que nasceu Isaac. Depois veio, então, este povo se chamar de Israel. Isaac, Jacó. Jacó foi chamado de Israel. Vocês estão sabendo? Não, eles estão brigando lá agora. Está tendo uma guerra lá agora. Lá na faixa de Gaza. Líbano. Todos os árabes ali em volta. Sempre alguém quer Israel. Porque tentaram apressar. Deus falou. Abraão, se liga. Já está pronto. Está preparado. Mas ele não confiou. Eu estou te contando essa história. Porque eu estou falando aqui. Alguém está duvidando. O senhor não me conhece a minha vida. Não sabe o que eu estou passando. Não sabe o preço que eu já paguei. O preço que eu estou pagando. Não tenta fazer no seu momento. Deus vai mostrar a hora certa. Ele está só dizendo aqui. Saia daqui hoje. Consciente que está tudo pronto. Está tudo preparado. Hebreus 11,8. O que diz lá? Hebreus 11 é a galeria dos homens. Dos heróis da fé. Hebreus 11,8. Olha só. Pela fé. Por onde? Abraão, quando chamado, obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Espera aí, irmão. Isso é o retrato da fé. Partir de onde eu estou. Em obediência a uma palavra que foi liberada. Sem saber para onde eu vou. Mas eu sei que o lugar vai ser meu. Ele falou, Abraão, olha aí. Até onde a sua vista consegue enxergar. Agora que você viu com os olhos. Olha com a sua visão. Com os olhos da fé. Tudo isso que você vê. Eu vou te dar por herança. Eu fui lá em Israel. O museu chama Amigos de Sião. Lá tem um holograma na parede que aparece. Quando eles entraram lá. Entraram lá. O Jericói. Eles vão rodando. Circulando. Circulando. E tomam toda aquela região de Israel. Porque Deus falou. Aonde você enxergar é Sião. Mas Senhor. Já tem inimigo. Já tem gente lá. Não interessa quem está lá. Eu já dei para você. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Os anjos descem e falam assim. Abraão. A sua mulher vai conceber um filho. Sara vai ter filho. A Sara estava ouvindo. Talvez lá na cozinha. Você está fazendo um pão de queijo. Um café lá. Ela ouviu e começou a rir. Eu vou ter filho? Eu vou ter filho? Você é estéril. O anjo ouviu e falou assim. Sara. Por acaso. Eu vim te perguntar aqui. Eu sei que você está rindo aí. Por acaso existe algo. Demasiadamente difícil para Deus? Existe algo impossível para Deus? Sara concebeu o filho. Porque se Deus diz que está pronto. Está preparado. Ninguém pode mudar o curso da história. Eu tenho algo para dizer. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Você talvez seja a única pessoa. Que está professando o nome de Jesus na sua casa. Mas o dia de tomar santa ceia. E com toda a sua família. Já está pronto. Já está preparado. Vai chegar esse dia. E vai ser aqui nessa igreja. E você vai se lembrar do que eu estou dizendo. Está pronto. Já está preparado o dia da vitória. O dia da conquista. Da cura. Daniel. Homem de Deus. Começa a orar. A Deus orar, orar, orar. E fazer um jejum específico. Depois de 21 dias. Então Daniel. É visitado por um anjo. Ele cai por terra. Aquele poder. Que chega naquele lugar. E o anjo fala assim com ele. Daniel. Desde o primeiro dia. Que você resolveu se humilhar. E buscar conhecimento. Desde aquele dia. Eu já trouxe a sua bênção. Daniel. Desde o primeiro dia. Que você começou a orar. Já estava tudo pronto. Tudo preparado. Mas. Um principado maligno. Um principado do reino da Pérsia. Porque as cidades tem principado sobre ela. Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas contra principado. Protestados. Tal, 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 tal. Que estão nos ares. E aí. Eu tive que chamar. Deus teve que mandar a Miguel. Um dos primeiros príncipes. Anjo de guerra. E ele então liberou. E eu consegui trazer uma resposta para você, Daniel. Mas lembre-se. Que desde o primeiro dia. Que você resolveu orar. Se humilhar. E buscar entendimento. Desde aquele dia. Está tudo pronto. Está tudo preparado. E olha o que ele veio trazer. Daniel 10, 14. Vim para fazer você entender. O que há de acontecer ao teu povo. Nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha o que o anjo vai fazer. Daniel. Eu só vim te dizer. Que está tudo pronto. Eu só vim te dizer. Que está tudo preparado. Você não sabe quem é o seu Deus. Eu vou te contar agora. O seu Deus é aquele que só começa. Depois que preparou o fim. Meu Deus. Você está indo colher o milho. O bolo dele já está pronto. Há muito tempo, irmão. Deus só faz. Só inicia. Deus não tem plano B. Deus não tem gambiarra. Deus não te chamou para fazer uma gambiarra na sua vida. O diabo queria transformar a sua vida em um rascunho. Bem feio. Mas só quem pode escrever a sua história. É aquele que te criou. O escritor. Com o dedo de Deus. É ele que escreve uma história para você. O rascunho foi apagado. Fala assim comigo. Está tudo pronto. Está preparado. Você tem que andar nessa fé. Daniel. O que eu vim te contar. Vai acontecer daqui milhares de anos. Mas não se esqueça. Escreve aí. Porque lá no Quadrangula São Joaquim. Vão ler o seu livro. E vão se lembrar que eu te disse hoje. Que está pronto. Já está preparado. Você não imaginava. Mas o dia do seu batismo nas águas. O dia de aceitar Jesus. O dia da sua cura. O dia da resposta. Já estava tudo pronto. Desde o vento da sua mãe. Já estava preparado. Você não veio aqui por acaso. Porque você olhou para o Instagram. Que alguém te chamou. Não foi você que escolheu. Deus olhou para você. E te escolheu. Eu morava no apartamento. Lá no bairro Caissara. O nosso sonho era ter uma casa. E aí. Começamos a procurar. E aí. Só o valor do terreno. Era mais caro que o meu apartamento. Só vamos vender o apartamento. Comprar o terreno. E arrumar um empréstimo para construir. Irmãos. Eu acho que. Os corretores. Não querem nem ver a nossa cara. Nunca mais. Tanto de terreno. Lugar que nós fomos ver. E nada dava. Não dava certo. Que não vai e tal. Aí eu falei assim. Já sei. Vamos. Consegui um empréstimo para comprar o terreno. Achamos o terreno. Nossa. Que lugar maravilhoso. Vamos comprar o terreno. Depois a gente se vira e. Constrói. Mora em algum lugar. Sei lá. Irmãos. Eu fui no banco. Aí a minha gerente conseguiu lá. Um consórcio de tanto. Um empréstimo pagar em 30 anos. Outro pagar em 18 anos. De tanto. Ó. Juntando os três aqui. Tá liberado. Tá liberado pra você. É só vir aqui assinar amanhã. Aí eu fui. Falei com a pastora. Ó. É isso. Mas vamos orar. Vamos. Tem uma oração que é boa pra você fazer. Quando vai ter amizade. Quando vai escolher alguém pra casar. Pra namorar. Pra fechar negócio. Pra comprar. Pra vender. É assim. Deus. Se for da tua vontade. Libera. Mas se não for. Trava esse negócio todo. Nossa. Foi essa a nossa oração. Em 10 segundos. Eu cheguei no banco. Vamos fechar. Vamos pegar um empréstimo. Vamos. A dívida vai ser grande. Vamos lá. Cheguei lá no banco. A gerente já começou. Ei. Estefano. Você vem. Vamos lá e tal. Ela chorou irmão. Chamou lá um. Um outro gerente. Uma outra pessoa. Não é possível. Passar vergonha. O que está acontecendo? Todos os três meses de financiamento foram travados. Não deu certo. Eu fui embora. Falei. Não deixa então. Eu não falei pra ela. Eu não falei assim. Eu já sei que é vontade de Deus. E aí. Falei assim. Vamos dar uma parada. Que você gosta de procurar. Vamos. Aí a pessoa falou. Ah é. Estou me dizendo. Ela falou. Ó. Está desanimado? Deu um desanimo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora. A nossa casa está pronta. Ah lá. Está. Está bom. Está. Está pronta. Aí eu. Estava numa reunião. Contrei com um amigo. Falei. Escuta. Aquele condomínio que você mora lá. Quanto que é o terreno lá? Ah é tanto. Por quê? Não. Porque eu estou procurando aí. Mas já pode. Não. Vou fazer o seguinte. Compre a minha casa. Como assim? Compre a minha casa. Quanto que vale a sua casa? Vale tanto. O que que você tem? Eu tenho um apartamento. De quanto? Vale tanto. Eu pego o apartamento. Não. Não vai para ver o apartamento. Não. Não quer saber não. Eu pego. Irmãos. Parece historinha. Não é? Contando. Mas você tinha que ver. Vai lá conhecer a casa. Ele mandou um vídeo. Nós assistimos o vídeo. Aí foi eu, a Lili e o Lourenço. Mateus não tinha nascido. Já tinha. Ah é. Já tinha um ano. 2017 foi 18 para 19. Isso. Mas ele nem foi com a gente. E aí a gente olhando. A pastora assim olhando. É. Aham. Legal. A hora que entrou no carro. Eu tinha que ser acelerando. Começou a gritar no carro. Jesus. Essa casa. Aí. Aí o Lourenço. Olha para trás. O Lourenço está orando. Jesus. Dá essa casa para a gente. Aí eu falei. Lourenço ora. A hora que a sua oração. Deus vai ouvir mais rápido que a nossa. Ora aí Lourenço. Duas noites sem dormir. E aí eu cheguei para ele e falei. Senhor. Eu estou preocupado com uma coisa. Eu vou dar o apartamento. Vai faltar tanto. Eu já olhei o financiamento do banco. Vai ficar alto para mim. Não mexe com o banco não rapaz. Paga para mim de um jeito que você puder. A gente tinha pagado um terreno. Três anos. Lá em Mário Campos. No condomínio. Falar. Está longe para nós. Não vai dar. Vendi o terreno. Guardei o dinheiro. Vendi a parte que eu tinha pagado. Só que a gente tinha um projeto. Construiu uma casa. Estava lá. Projeto digital. Tudo celular. Bonitinho. Quando a gente chega na casa. Ela era 95. 97% do projeto que a gente tinha feito. Para construir. Liguei para o pastor Geron. Falei. Geron. Você acredita que eu fechei um negócio na casa. Tal. Do pastor fulano. Eu. Negão. O que é isso? A Bíblia diz que vai tomar do ímpar para dar para o justo. Deus está tomando o justo para dar para o justo. Ele construiu a casa para você morar. Então. Falei assim. Mas é. Foi assim. Sabe que dia que ele conheceu o apartamento? No dia que nós mudamos. Eu mudei para a casa dele. Mudou para a minha. Tem mais um detalhe. Ele falou assim. Vou deixar os móveis aqui. Você deixa os seus no apartamento. Vamos fazer assim. Só pega as roupas. Me vai. Ele falou. Você está brincando. Só que se quiser até a minha esposa. Deixa aí. Falei. Não. Já tem. Já tem. Brincadeira. Não é aquelas brincadeiras de amigo. Irmãos. E essa história. Sabe por quê? Por um momento. Não sei se foi por fé ou pelo Espírito Santo. Eu falei. Já está pronto. Já está preparado. Você consegue olhar aqui para esse. Esse depósito de sonhos. Quando tem projeto de vida aqui. Começa a lembrar dos seus sonhos. Seus projetos. Estende a mão para cá. Não perde a benção não. Começa a falar. Festa. Já está pronto. Já está preparado. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Está pronto. Está preparado. Falta quatro meses. Falta um ano. Falta dois anos. Falta seis meses. Não sei. Mas eu já vejo os campos brancos. Eu sei que Deus já preparou. Esse dia vai chegar. Já está pronto. Já está preparado. Glória a Deus. Deus vai dar uma grande vitória para Josué. Falou assim. Vou entregar Jericó nas suas mãos. Aí Josué entra com mais dois espias lá. Em Jericó. Para conhecer Jericó. Disfarçados. Ó. E aí ele está lá disfarçado. Estão os espias lá. Eles são descobertos. Eles se escondem na casa de uma mulher. Uma prostituta. Chamada Raab. Escondeu eles. Aí ela falou assim. Ó, ó. Presta atenção nisso. Ó. Eu sei que Deus já entregou Jericó nas mãos de vocês. Vou explicar de novo. A prostituta. Raab disse assim. Eu estou sabendo que Deus entregou Jericó nas mãos de vocês. Sabe o que é que é irmão? Você não pode perder a fé não. Tem gente por aí. Nem você está sabendo que está pronto e preparado para você. A pessoa já está sabendo que a bênção está chegando para você. Ela vem e você. Ela já sabe. Tem um negócio grande para chegar na vida desse homem, dessa mulher, desse menino. Ela falou. Eu já estou sabendo. Estou ligada. Quando vocês tomarem Jericó, vocês poupam a minha vida? Ok. Então é o seguinte. Vamos combinar. Coloca uma fita vermelha escarlate aí na janela. A Bíblia diz que a casa de Raab ficava na muralha. Você sabia que quando a muralha caiu, a casa dela estava inteira? Aí Deus fala com eles. Começa a rodar as muralhas. Um dia em silêncio. Vai rodando. Porque é o seguinte, irmão. No meio dos seus sonhos, sempre vai aparecer alguém para dar palpite, para te desanimar. Vai sempre. E olha. Vai aparecer gente boa. Eu não queria dizer. Eu não vou te dizer. Acho melhor você não tentar isso. Mas sempre alguém vai tentar colocar uma pedra no caminho, te desanimar. Deus falou. Quero em silêncio. Deram uma volta. Duas. Terceiro dia mais uma. Quarto dia mais uma. Quinto dia. Sexto dia. Só que no sétimo dia foram várias voltas. Poxa, mas já estão cansados. Todos de uma volta. Essa muralha tem 32 quilômetros. Agora vamos dar sete voltas. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Mas quando estiver mais perto da sua bênção, do impossível acontecer, do milagre aparecer. Deus vai exigir um pouco mais de você. E é nesse momento que você não pode ouvir o diabo, nem as pessoas usadas por ele. Apenas creia. Está chegando a hora. Porque está pronto. Já está preparado. E veio o terremoto. E as muralhas caíram. Porque eles obedeceram e creram que o Senhor já tinha preparado o dia e o momento da vitória. Eu estava aqui vendo você louvando. Cheguei agora da outra igreja. Comecei a cantar também. Sabe por quê? Eu canto em gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. E pelo que eu sei que Ele já preparou. Um dia Pedro falou assim. O Pedrão. Senhor. Nós tudo deixamos e te seguimos. Tipo assim. Jogou na cara. Senhor. Eu deixei tudo. Estou te seguindo. Deixei rede. Deixei barco. Eu tinha uma casa. Estou só andando. Agora virei peregrino igual o Senhor. Estou andando. O que eu ganho com isso? Jesus falou. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casas, propriedades, fazendas. Para me seguir. E por amor desse reino. Que já na vida. Em vida receba cem vezes mais. E o mais ainda no porvir. Ele está dizendo. Você acha que perdeu alguma coisa? Eu tenho um recado para você. Melhor do que antes. Já tem lá na frente. Tudo pronto. Tudo preparado. Melhor do que aquilo que você abriu mão. Melhor do que aquilo que você um dia deixou para me seguir. Para estar comigo. Para estar na minha presença. Moisés. Irmãos, olha só. Moisés está num lugar chamado Piairote. Fala como Piairote. Chamado Beco. Ele sai do Egito com o povo. O Beco está aqui. Aqui é só parede de pedra. Lá, parede de pedra. Aqui também. Na frente o Mar Vermelho. Ali o Mar Vermelho. Lá atrás. O que que era? Um exército sedento por sangue. Faraó revoltado. O que ele deixasse vivo. Ia ser escravo de novo. O resto ele mataria. Beco sem saída. Parece as vezes que Deus te tirou. Daquele lugar. Você está achando que ele te tirou para deixar você. Num beco sem saída. Nas mãos dos seus inimigos. E se andar para frente morre afogado no Mar Vermelho. Você está muito enganado. Deus não tira ninguém para enganar. Se ele tirou de um lugar para colocar em um lugar melhor. E aí o povo começou a murmurar. A reclamar. A se revoltar contra Moisés. Foi para isso, né Moisés? Moisés está ali em cima, né? Foi para isso que você tirou a gente de lá, né? Para morrer. Para morrer aqui. Estou com saudade de comer aquela cebola. O pepino do Egito. Aquela comida ruim. Pelo menos eu estava vivo. Agora eu vou morrer. E aí Moisés começa a aclamar ao Senhor. Senhor, o que que eu vou fazer? O povo reclamava, mas Moisés clamava. Deus não está ouvindo reclamação. Ele ouve e clamou. Deus fala assim, Moisés, Moisés, Zé, Zé, Zé. Essa eu aprendi com o Paulinho. Tem aquele eco, né? Pastor Paulinho. Por que você clama a mim? Não é hora de orar não, rapaz. Apenas diga a esse povo que marcha. Irmão. Uh, aleluia, porque você não estava lá. Aí eu viro para você e falo assim, irmão. Está vendo o mar vermelho aqui? Tem até tubarão nesse negócio. Vem, marcha, vão comigo. Vamos mergulhar nesse negócio. Pastor ficou doido. Só que a Bíblia diz claramente. Eles estavam lá no ocidente. Aqui é o oriente. Aqui é o oeste. Lá é leste. A Bíblia diz que naquela noite soprou um forte vento oriental. A noite toda soprou um vento oriental. Esse vento não veio de lá para cá para abrir o mar. Ele estava vindo de lá para cá, abrindo o mar já há muito tempo. Às vezes você está esperando um vento favorável para a sua vida mudar. Mas eu vim aqui para te dizer que é no vento contrário que muita coisa vai mudar. Lembrando que o avião sobe com o vento contrário. Você vai subir muito. Porque o vento contrário que vem contra você não vai te derrubar. Vai te fazer subir. E está tudo pronto. Já está preparado. O mar se abre e eles passam em seco. E olha só. Hebreus 11, 29. Está lá na galeria dos heróis da fé. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra. Tentando os egípcios foram tragados de todo. Ou seja. Pela fé começaram a marchar. O mar que já estava se abrindo se abriu totalmente. E eles passaram em terra seca. Mas tem um negócio. Está pronto, está preparado para quem espera em Deus. Deus não tem compromisso com quem não está nem para ele. Deus não tem compromisso com quem não quer saber de Jesus. O mar se abre para mim e para você. Mas para o resto ele vai se fechar. Por isso, eu falo novamente para você. Está pronto. Já está preparado. O seu milagre já está preparado. A resposta já está preparada. Só não fique ansioso. Tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Se não for depois de amanhã eu vou tomar uma atitude. Calma. Não tem nada tão urgente. Espera nele somente. Fala comigo. Pesca maravilhosa. Pesca milagrosa. A Bíblia registra duas pescas. A gente confunde uma com a outra. Acho que é uma só. Mas são duas. Nessa primeira pesca, Jesus olha e vê lá. Pedro e o pessoal lavando as redes. Não pescaram nada a noite inteira. Era um dia de derrota. Fala comigo. Dia de derrota. Dia de fracasso. Nada para pagar as contas. Jesus fala assim. Pedro, posso subir no seu barco aí para eu pregar para o pessoal? Aqui pode. Aí afasta um pouquinho da margem. E ele começou a pregar. Foi pregando, pregando. Fala assim. Pedro, agora vamos sair aqui da margem. E vamos para o profundo. Ok. Pedro, você vai julgar a rede agora. Pedro sabia que a madrugada na escuridão é a melhor hora para pegar o peixe desprevenido. Para pegar o peixe mais quieto. É mais fácil pescar. De dia não. O peixe está esperto. Era a hora errada. Mas irmão. É melhor estar na hora errada com Jesus no barco do que estar na hora certa sem ele. Lembra do barco na tempestade? Eu prefiro estar num barco em tempestade com Jesus do que um mar na calmaria com um diabo na condição. É muito melhor. Aí Jesus fala. Joga aí. Eles jogaram. Tinha dois barcos. As redes começaram a arrebentar. E foi tanto peso que os barcos quase foram a pique. Quase viraram. Pedro ficou tão assustado. Ele falou assim. Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Porque ele entendeu que o que aconteceu aqui não é natural. É sobrenatural. E eles voltam. Era um dia de fracasso. Era um dia de derrota. Mas ele resolveu obedecer. Ele pescou vários peixes. A pesca milagrosa foi depois que Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Jesus crucificado. Ressuscita. Visita a turma. Mesmo assim eles ficaram desanimados e voltam para a pesca. Jesus falou. Eu chamei vocês para ser pescadores de homens. Vocês tem um meio de vida. Um ganha-pão. Mas tem uma missão de vida que é maior do que o seu ganha-pão. Além de você ser médico, engenheiro, despachante. De você ser operário. Seja o que for que você seja. A missão de vida está acima da sua missão do ganha-pão. A sua missão de vida tem a ver com o reino de Deus. E eles esqueceram disso e voltaram para pescar. Repetiu a história. Mais uma madrugada sem pescar nada. Uma madrugada de derrota, de fracasso. E alguém lá na margem. Eles viram um foguinho aceso. Alguém lá falou. Ei. Ei amigos. Pescaram alguma coisa? Não. Não pegamos nada não. Não. Joga a rede para a direita aí. Meu Deus. João fala assim. Pedro. É Jesus. A Bíblia diz que Pedro devia estar quase nu. Se não nu. Porque ele colocou a roupa. Pulou na água. E foi correndo em conta de Jesus. E tiraram 153 grandes peixes. Estava preparado ali para eles um churrasco com pão assado e peixe assado. De onde Jesus arrumou isso? Eu não sei. Mas ele estava fazendo um churrasquinho para eles. Nas duas situações era um dia de derrota, de fracasso. Mas eles resolveram obedecer ouvindo a voz dele. E nesses dois dias se submetendo ao propósito de Deus. Obtiveram vitória. Só que no segundo tem uma especificidade. Jesus, Pedro negou ele três vezes. Ele faz três perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Cordeiro é filhotinho, criança. Pedro, você me ama? Ele perguntou a segunda vez. Então apacenta. Cuida das minhas ovelhas. Ele falou. Agora ele falou ovelhas. Pedro, terceira vez. Você me ama, Pedro? Sim. É claro que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Vai cuidar das minhas ovelhas. Ele quis dizer. Está na hora de você assumir o seu papel. Eu prometi que você seria pescador. Não de peixe, mas de homens. Você voltou a buscar peixe. Eu estou aqui para dizer que você tem que voltar para o propósito. Agora! Agora! Jesus quis dizer. Antes Pedro. Você tirava peixes de uma linda vida. Para a morte. Mas agora você vai tirar os homens da morte. Para ter uma linda vida. Aleluia! Pedro já está pronto. Está preparado. A colheita de almas está pronta. Está preparada. A sua casa está pronta e preparada. Você ainda não viu a resposta. Mas eu te digo com certeza nessa noite. Já está tudo pronto. Está preparado. Jornada feliz. Proteção pessoal, familiar. Proteção para os bens. Jornada de sucesso neste ano. Vem o teu reino. É ano de conquistar. Eu estou ouvindo glória a Deus. Estou ouvindo alguém dizer amém. Eu estou ouvindo alguém dizer é meu. Eu quero. Eu recebo. Já está tudo pronto. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Não sei qual é o seu sonho, profissão ou função. Mas estou aqui para dizer. A sua missão é tirar pessoas da morte. Para uma vida linda. Para uma vida cheia de significado. Para uma vida de esperança. Uma vida de propósito. E você vai entregar agora nas mãos de Deus. As pessoas que você ama e que você quer ganhar para Jesus. Amigos, família. Porque ninguém veio aqui buscar uma jornada feliz para si mesmo. Quem busca só para si, irmão. A Bíblia diz. Pedir não recebeis. Porque pedir. Pedir para os vossos prazeres. De forma egoísta. Pensando só em si mesmo. Pede para a sua família que você ganha. Pede para os seus amigos que você ganha. Pede para a sua igreja que você ganha. Pede para todos. Peça para ser canal de bênção onde você for. E a bênção. Você não vai precisar vir aqui buscar a bênção. A Bíblia diz que a bênção. Lá em Deuteronômio 28. Seguirá aqueles que estão nesse propósito. De vez em quando eu falo assim. Pera aí. É muita bênção. Calma aí, bênção. Semana que vem você volta. Já tem outra aqui. É bênção demais. Você não tem coragem de profetizar isso, não? Pode falar assim. Ô, bênção. Fala aí, bênção. Pera aí. Tem um monte de bênção aqui. Semana que vem você volta. É muita bênção, irmão. Curva a sua cabeça. A incerteza, pai. É o que mais está abordando as pessoas. O espírito de dúvida. De medo. De desconfiança contra as profecias. Pois este é o tempo do final. Onde o ataque do inimigo vem com toda a força para tirar. Fé. Propósito. Significado. Eu quero agora pedir, Espírito Santo. Que essa palavra fique entranhada. Não apenas. Entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Mas entranhada no mais profundo do ser. Do coração. De todos que estão aqui. Eu tenho certeza, pai. Que a minha bênção. Que as nossas bênçãos. Que a nossa casa. A nossa igreja. Nada vai parar por aqui. Tem muita coisa grande vindo por aí. É muita vitória. Muita bênção. Muita realização. Porque nós cremos, pai. Que já está pronto. Está preparado. As bênçãos estão prontas. A resposta está pronta. Está tudo preparado. O Senhor estendeu suas mãos sobre a nossa vida. A tua misericórdia se renova a cada manhã. O teu favor vai à nossa frente. O Senhor é o rei que está nos favorecendo. Não há por que temer. Não há por que desesperar. Não há por que ficar ansioso. Depressivo. Não. Basta confiar. Jesus prometeu. Vocês ainda não estão vendo. Mas está pronto. Está preparado. Está pronto. Está preparado. Caminha em direção a sua bênção. Direção ao alvo que é Cristo. Porque já está tudo preparado. Para o dia que você vai se alegrar. Que você vai cantar. O hino da vitória. Deus vai na frente abrindo os caminhos. Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo. De noite ou de dia. Erda as suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louva. Com muito louvor 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 Você se lembra que eles passaram o Mar Vermelho? Antes era só uma oração Mas depois, né? Miriam cantou na presença de Deus Miriam cantou na presença de Deus Estou alegre Com desfila e abençoe dançar Na presença de Deus Peraí Miriam cantou depois que passou o Mar, né? Mas antes ela só reclamou Vou te dar o segredo da vitória Não fica cantando quando a vitória chegar, não? Eu sei que tem o Mar Vermelho diante de você Não sei o tamanho dele, mas tem Começa a cantar agora E depois vai cantar com mais força ainda Então Estou alegre com Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar Na presença de Deus Me dançou na presença de Deus Me dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Tá tudo pronto, tá preparado Só pela fé você pode dizer isso Aplauda aquele que vive Aleluia Espero que você tenha gostado desse vídeo E Deus tenha falado profundamente com você Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui Na Quadrangular São Joaquim Portanto, curta esse vídeo e compartilhe Mas venha nos fazer uma visita Nós te esperamos, nós te aguardamos Nos acompanhe nas redes sociais Deus te abençoe Tchau Tchau